A CIDADE NO BRASIL Fomos para a nossa rua e pulamos para a causa ao lado Estava tudo abandonado, então acivemos e cada um deu seu trago Não queria imaginar que naquele momento estava me perdendo Não entendi o que dizia, não sabia o que estava acontecendo Fiquei louco por algum tempo, mas logo a brisa passou Começou a dead skate novamente, provando o próximo gol Os dias se passavam e, de repente, mente, rolou na mente A mesma sensação, a disceção é incoerente O time de manífero é maximeiro, cheiramos o colo o dia inteiro largado Jogando o que tem que passar, me sentia voz desolgado Passei algum tempo assim, tinha mais coisas por mim Cheirei farinha pela primeira vez na noite de Natal Disse que o mal é penal, era o nascimento de Cristo Não era evangélico, então precisava ser para saber disso Querendo mudança, vem com meus pais, vem matando por mim Nas circunstâncias, a água é mais forte, para que chegasse ao meu fim Aleluia a Deus Glória a Deus Contei o vaga garoto e continuava em escola, já me lembro de um aluno Não aprendia nada, querendo passar para o noturno Não havia mais trigo no chete, sabendo que era passageiro A mente vazia era oficina do diabo o dia inteiro Havia final de um concurso de dança, fui convidado para ir Albejava a diversão, alto começou e eu fui de assistir Quando eu vi ali pela primeira vez, queria se ameaçar Eu brinco, tantei a parte do grupo, perguntei se poderia me enxergar Devorou fogo, meti-se, não na medida do sucinto A partir daí, meu primeiro passo para o próximo nível Da caminhada, na minha droga, faz o pecado canal consumir Tinha a mesma sensação das drogas que eu sustruía Fiquei mais uns dois anos assim, indo para o salão Quando me deprimia, vi esperança, já não enxergava, irmão A dança, eu e a cabeça, me mostraria um outro caminho Tomar a segunda-feira, o que teve antes do grupo foi sozinho Para a igreja pedra viva, ver uma banda tocar Aquilo que me fazia tocar, eu viria me transformar No ensaio ele falou, e eu curioso querendo saber Da paz que ele falou, eu pude sentir o amor, mas não pude ver Quando cheguei à igreja, senti a paz interna no peito Depois daquele dia, tudo se tornava perfeito E eu dou eu para aquele cara que na noite de Natal se provou Pela misericórdia, de um minato e creio que Jesus me tocou Na cantada de sal, os filhos lá em cima do altar Não tenho dinheiro que pague, eu levo meu reino e seu filho dançar Eu tô caminhando e fico pensando na vida que eu sofri Tem motivo pra sorrir, vejo a faseada mesmo que não vejo nada A solidão me pregou com uma filada Uma filada do caminho mau Tirando várias pegas, dia a dia é normal Nas baladas, gastando o meu real Em pouco tempo, estava afundando Colava com os manos, me achando um malandro Um malandro doja que não sabe respeitar Além do pílido que se chama Jeová Que as suas mãos, tomou meu coração E vou ver que graças a Deus tem o bom Um testemunho que acabo de contar Um canto e chato, sobre nome Jeová Como convertido, procurando o seu caminho O diabo ligado, na tribo de Judá O alfa, o homem, o começo e o fim Escolhido por cabeça, filho Estou aqui, para falar de Deus muito grande E do seu amor, carente e ouve aceitante Este passo não termina aqui É no pesadinho aqui, Jesus fica por vir Para retornar os corações O seu refrigênio, ataca multidões Essa minha história, seu mal no sangue pode Aleluia a Deus, glória a Deus, glória a Deus Pode aplaudir o Senhor E é toda a honra, toda a honra Já não criou